Olá, eu sou a professora de Educação Física e nós vamos falar hoje sobre capacidades e habilidades motoras. O conteúdo é para o sexto ano e a gente vai estar dando algumas definições sobre o que é cada uma e a diferença de cada uma. Vamos lá, a aula de hoje a gente vai aprender sobre o que é capacidade motora, o que é habilidade motora, qual a diferença entre elas e o que são jogos de lógica ou jogos de aventura. Vamos lá, o domínio das habilidades motoras fundamentais é básico para o desenvolvimento motor de crianças. Certos movimentos locomotores como correr, pular, girar ou manipulativos como arremessar, apanhar, chutar e impedir são exemplos de habilidades motoras fundamentais dominadas pela criança, de início separadamente. Esses movimentos gradualmente combinam-se e aperfeiçoam-se por meio de uma série de formas tornando-se habilidades motoras. São movimentos que devem ser aprendidos a fim de serem executados corretamente, como por exemplo, dar um saque de vôlei. Então, como a gente estava falando inicialmente, o que são as habilidades motoras? Elas têm a função manipulativa ou a locomotiva, que é correr, saltar, pular e as manipulativas, que é como dar um saque de vôlei, receber, jogar para outra pessoa. São as habilidades motoras. E a gente vai falar um pouquinho agora o que são as capacidades motoras. Qual que é a diferença, né? A preparação física em qualquer esporte busca melhorar as chamadas capacidades motoras. As capacidades motoras pode ser definida como todo atributo ou qualidade treinável de um organismo, ou seja, passíveis de adaptações. Todo ser humano possui inúmeras capacidades motoras, em níveis diferentes devido às suas heranças genéticas. Com o treinamento, as capacidades se desenvolvem e há um declínio quando o treinamento é interrompido. A avançada idade também contribui para o declínio das mesmas. Elas sofrem variações de acordo com sexo, idade, histórico, histórico motor e raça. E a gente pode considerar as seguintes capacidades motoras, né? Então, como a gente falou anteriormente, as capacidades motoras são treináveis. Então, a partir do momento que você pega uma habilidade motora e treina, elas já se tornam uma capacidade motora. Só que aí, decorrente disso, tem também a sua forma genética, para qual esporte você vai querer fazer essa capacidade motora, qual a finalidade, né? Então, a gente vai citar algumas capacidades motoras e depois vocês retornem aos vídeos, aos slides e aí vocês vão ver os conceitos de cada uma direitinho quando a gente disponibilizar o slide para vocês, tá bom? A gente só vai citar algumas. Vamos lá. A capacidade motora, velocidade, a força, a resistência, a flexibilidade, a agilidade, a coordenação motora, o ritmo também é uma capacidade motora, o equilíbrio e a gente pode voltar um pouquinho agora no ritmo e a gente pode... eu vou falar um pouco sobre o ritmo para vocês agora, que é uma capacidade motora, que todo mundo conhece e tudo mais e aí eu vou falar um pouquinho. É a capacidade motora explicada por o encadeamento de tempo, é uma mudança de tensão e repouso, enfim, uma variação regular das repetições periódicas. A sensibilidade ao ritmo é importante para as novas performances, para andar, para dançar, você precisa de ritmo e da mesma forma para o atleta manter a sua disposição física durante a partida. Precisa de ritmo e constância em suas ações em campo. Então, como a gente citou algumas capacidades motoras, vocês depois retornem para dar uma lida melhor, vou falar agora sobre outras e se a gente encontrar alguma dificuldade no meio do caminho, a gente retorna e eu dou uma lida para vocês para tentar explicar melhor. Outra capacidade motora é o equilíbrio, é a capacidade motora conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Ficar em pé, em um pé só, ficar em cima de uma escada e aí a gente pode retornar aqui, o que é o equilíbrio em si, né? Se hoje eu estou em pé, eu já estou fazendo um equilíbrio porque eu já estou contra a gravidade e eu tenho que estar em equilíbrio para eu não cair, né? Então, por isso que a gente, desde pequenininho, a gente já está exercendo essa capacidade motora. Só que ao decorrente que a gente vai treinando ela, a gente vai ficando melhor. Por exemplo, quando a gente é pequenininho, a gente pode ver as crianças, quando elas estão sentadas ao chão, elas não têm muito equilíbrio, então ela tem uma decorrência de poder cair com mais facilidade. Se você vê, ela não tem tanto equilíbrio que é quando a cabecinha delas pesa, elas já vão para um lado ou para o outro, que aí já fazem com que elas não tenham tanto equilíbrio assim. Então, quando a gente vai treinando e capacitando isso, a gente já vai tornando em uma capacidade motora para que a gente possa exercer outras modalidades. Por exemplo, a ginástica rítmica ou a ginástica artística, a gente precisa muito disso. Então, as pessoas precisam treinar para poder fazer essa modalidade. Vamos lá agora falar sobre um pouco da diferença entre um e outro. Se vocês não entenderam, a gente vai esclarecer melhor agora. Vamos lá. A diferença entre habilidade e capacidade motora. A capacidade refere-se às qualidades físicas de uma pessoa. Um potencial definido geneticamente que pode ou não ser atingido. Enquanto habilidade, refere-se a uma tarefa com uma finalidade específica a ser atingida. Então, eu acho que ficou bem claro agora o que é uma capacidade e uma habilidade. Nós nascemos com o quê? Com a habilidade motora, que se torna posteriormente, decorrente às demandas vindas externamente, dependendo do que você for fazer, para que você for treinar, ela se torna em uma capacidade motora. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa diferença e já vamos entrar em outro conteúdo. Todos nós nascemos com uma determinada força ou resistência, mas precisamos aprender a usá-la. Por exemplo, todos nascem com a capacidade de dançar ou jogar basquete, mas precisa treinar para adquirir a habilidade de fazer uma cesta ou dar uma pirueta. Então, foi basicamente o que a gente disse antes. Então, a gente nasce com a habilidade e, posteriormente, decorrente do que a gente for fazer, ela se torna uma capacidade, porque ela vai ter que ser treinada e moldada, né? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os jogos de lógica e, posteriormente, sobre outros tipos de jogos. Vamos lá. Os jogos de lógica são jogos em que jogadores atuam colocando em prática e, portanto, desenvolvendo uma série de habilidades, tanto cognitivas quanto socioemocionais. Alguns exemplos de jogos e brincadeiras de lógica são cubo mágico, batalha naval, xadrez gigante, né? Então, como a gente viu agora nesse slide anterior, os jogos de lógica são aqueles, normalmente, que a gente utiliza tabuleiros ou que a gente precisa de um pouco mais de concentração. Até mesmo o quebra-cabeça que a gente monta desde pequenininho são jogos de lógica. Ela trabalha uma parte cognitiva da gente, né? Então, a gente precisa de uma concentração a mais, precisa de um tempinho a mais para parar e fazer aquela atividade. Por exemplo, o xadrez, ele demanda muito da sua habilidade cognitiva porque você tem que pensar na jogada certinha para você poder ganhar do seu oponente, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre jogos de aventura. O que são jogos de aventura? O termo jogos de aventura e esporte de aventura surgiu no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando foi usado para designar esporte de adultos. Por exemplo, o skydiving, o surfing, o alpinismo, o paraquedismo, o bugjump. E aí a gente pode dar outras definições, né, para os jogos de aventura, assim como citar alguns outros que vocês talvez não conheçam e que a gente pode até mesmo adaptar ele para a escola, né? Que a gente possa fazer quando a gente voltar às aulas práticas, quando estivermos todos juntos, a gente pode estar desenvolvendo isso. Vamos lá. Definições de alguns esportes de aventura para a escola, escalada. A escalada significa subir em algo. Portanto, todo o ato humano de acender uma montanha, uma rocha, uma árvore, uma parede ou até mesmo uma escada pode ser considerada uma escalada. Já tem o parkour, né, que é muito parecido, mas ele constitui na habilidade de deslocar-se rapidamente, transpor obstáculos e aterrissar eficientemente para continuar no determinado percurso. Vamos falar agora sobre esses que a gente falou, né, porque tinha escalada e tem o parkour. A escalada é todo o ato de você subir em algo, normalmente quando eles montanhas e tudo mais, mas se um simples ato de subir em uma escada já é uma escalada, né? E o parkour, ele precisa que você seja um pouco mais eficiente nisso, né? Tem que subir e descer e ficar mais atento a você não cair e não se machucar. E a gente vai somente citar alguns outros esportes de aventuras para depois vocês retornarem e ver os seus conceitos, tá? As definições de alguns esportes de aventuras para a escola, né? A gente tem o rapel, tem o slackline, né, que também é bem conhecido por vocês e se não conhecerem, a gente pode falar um pouquinho sobre ele. O slackline, provavelmente de origem circense, uma corda bamba ou slackline surgiram para a busca do equilíbrio físico e concentração de quem o pratica. É bem interessante, dá para a gente praticar na sala de aula, dentro da sala mesmo, na quadra, até mesmo na casa de vocês, com segurança, obviamente. Então, vocês podem estar dando até uma olhada, né, nessa modalidade porque ela é bem interessante. E agora a gente vai exercitar um pouco com vocês sobre o que a gente falou durante a aula, vou fazer algumas perguntas, vou dar algumas alternativas para vocês pensarem um pouquinho e depois a gente fala sobre a questão correta. Vamos lá. Exercitando. Primeira, a resistência, força e agilidades são A, esporte de aventura, B, habilidade motora, C, capacidade motora ou D, nenhuma das alternativas. E aí, o que vocês acham? O que a resistência, força e agilidade é? Vocês podem retornar ao slide ou vocês podem tentar exercitar mesmo, tentar lembrar do que foi falado aqui e tentar olhar essas alternativas e me dizer qual que é, né? Se vocês optaram pela opção C, que é a capacidade motora, está correto, né, porque a resistência, força e agilidade são habilidades que foram treinadas e que se tornaram capacidades motoras, ok? E aí, a gente vai para outra questão agora. Defina o que é capacidade motora. Letra A, qualidades físicas de uma pessoa, um potencial, definido geneticamente que pode ser atingido ou não. B, tarefa com uma finalidade específica. Ou C, são jogos em que os jogadores atuam colocando em prática uma série de habilidades, tanto cognitivas quanto socioemocionais. E aí, o que seria a capacidade motora, hein? Como é que a gente pode definir a capacidade? A gente falou tanto sobre isso nessa aula. Eu acho que agora vocês já são craques e já sabem responder essa pergunta, né? Se você colocou a letra A, as qualidades físicas de uma pessoa, um potencial definido geneticamente que pode ser atingido ou não, você acertou, está correta a sua resposta. E assim ficamos com a nossa aula de hoje. Vamos retornar na próxima aula com a sexta aula do sexto ano, ok? Tchau, tchau! E é isso. E é isso. E é isso.